Só você Pra dar a minha vida a direção O tom, a cor Me fez voltar a ver A luz Estrela no deserto a me guiar Farol no mar Da incerteza Um dia um adeus Eu indo embora Quanta loucura Por tão pouca aventura Agora entendo Que andei perdida O que é que eu faço Pra você me perdoar Ah, que bom Seria se eu pudesse Te abraçar Um beijar Um beijar Como a primeira vez Te dar O carinho O que você merece ter Eu sei te amar Como ninguém mais Como ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou Te amou Ninguém mais Como ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou Como eu Como eu Como eu Como eu Boa noite Só você Pra dar a minha vida a direção O tom, a cor Me fez voltar a ver A luz, estrela no deserto A me guiar Farol no mar Da incerteza Um dia, um adeus Eu indo embora Quanta loucura Por tão pouca aventura Agora entendo Que andei perdida O que é que eu faço Pra você me perdoar? Ninguém mais Como ninguém jamais Te amou Ninguém jamais Te amou Te amou Ninguém mais Como ninguém jamais Te amou Ninguém jamais Te amou Como eu Como eu Como eu Te amou Te amou Te amou Te amou Te amou Te amou